E olha, mais um dia também de operação da Polícia Federal, só que dessa vez para combater o desvio de recursos públicos federais que ultrapassam, gente, os 6 milhões de reais, isso mesmo, no município de Barra do Piraí, no sul do estado. A Operação Scal investiga uma associação criminosa que desviou recursos federais em Barra do Piraí, no sul fluminense. Agentes da Polícia Federal saíram na manhã de hoje para tentar cumprir quatro mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão. Em um dos endereços, os policiais apreenderam uma moto. Em outro local, 30 mil reais em espécie, além de documentos e eletrônicos. O material apreendido foi encaminhado para a perícia. Além de Barra do Piraí, os agentes estiveram em outros seis municípios. Segundo a Polícia Federal, o grupo investigado tem vários contratos com a Prefeitura de Barra do Piraí que chegam a 6 milhões de reais. E esses valores eram distribuídos em vários pontos do estado, como uma marmoraria aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo o Ministério Público Federal, os recursos eram desviados de obras realizadas em hospitais locais. Entre os alvos da PF estão servidores do alto escalão da Secretaria da Saúde Municipal de Barra do Piraí, agentes dos principais hospitais locais, além de empresas de outras regiões do estado. Os investigados vão responder pelo crime de peculato, corrupção passiva e associação criminosa.